BABUZEIRAS DE GUSTAVO VIEIRA Eu venho aqui falar de uma moda que rebentou há cerca de 10, 15 anos no cinema e na televisão. Os vampiros. Eu ainda me lembro quando os filmes de terror eram só para os adultos ver. Agora, até os jovens e até algumas crianças já veem este tipo de filmes. E os personagens também mudaram de geração. Por exemplo, até há uns 20 anos, mais ou menos, os vampiros só apareciam nos filmes de terror e eram representados por atores mais velhos. Depois, os vampiros começaram até a aparecer em telenovelas. E representados por quem? Por atores de aspecto jovem, com ar de modelo, bem cuidados e dentro das últimas tendências da moda. São o que eu chamo de vampiros com açúcar. Vampiros, pelas razões óbvias, não é? Açúcar, porque... bem, acho que já fizeram a associação. E essas séries e filmes têm muito sucesso. Principalmente nas mulheres. Porque os tempos mudam e as mulheres de agora gostam mais de homens magros, de pele tratada, depilados e alguma maquilhagem. Ou seja, metrosexuais. Assim, percebe-se a atração por esses vampiros. A única diferença é que o vampiro dorme num caixão, enquanto o metrosexual dorme num solário. Mas há algum tempo que este tipo de filmes e séries para jovens com vampiros andava nos ecrãs. Graças à série Buffy Caçadora de Vampiros. Mas foi o Twilight, Crepúsculo, que trouxe sucesso comercial e nova vida a este gosto anteriormente pertencido só aos amantes do terror. Agora junta-se os amantes do romance, do gótico e das telenovelas juvenis. Para quem ainda não viu, a história do filme Twilight conta o romance entre uma humana e um vampiro. No segundo filme dessa saga, a humana começa a apaixonar-se por um lobisomem. Mas esta miúda só gosta de animais. Aquela aqui até trocou um morcego por um cão. Depois deste filme, muitos mais filmes, novelas e até séries portuguesas de vampiros e lobisomens se seguiram. Já não nos basta ver as transmissões da Assembleia da República. Mas não me fez espécie o filme Twilight. Eu até vi aquela cena toda e não desgostei. Agora, o que me irritou foi o constante bombardeamento de séries, livros e filmes da mesma temática. Há que aproveitar a moda e render o peixe, não é? Neste caso, render o morcego. Mas é, os vampiros já não são o que eram. Uma frase um pouco parva, mas que poderia enquadrar-se nisto seria Twilight Killed Vampire Star. É que o misticismo, o conceito de que era um verdadeiro vampiro, desapareceu. Antigamente, nos filmes, um vampiro aproximava-se da mulher que gritava Ah, não me mordas! Agora grita Hum, morde-me toda! Uma miúda que veja o filme Bram Stoker's Drácula, provavelmente vai pensar assim Não gostei do filme. O vampiro parecia um senhor velho. Além disso, não tinha base na face e faltava-lhe um pouco de rímel. Uma depilação também não ficaria mal. Os vampiros passaram de símbolos de terror para símbolos sexuais. E realmente não percebo porque é que esta nova geração de vampiros tem o cabelo todo penteado, com permanentes e lábios pintados, com batom, cor fúxia e sei lá mais o quê. Tanto trabalho para quê? É que os vampiros não emitem reflexo no espelho? Em Portugal, esta moda dos vampiros não foi exceção. Devem-se lembrar, de certeza, da série Lua Vermelha. Mas eu sugiro aqui outros nomes na mesma linha, caso façam outra série de vampiros. Sugestões Vampiro de Bramas Toca Deixa que te chupe Sangue Vermelho e Dentes Afiados O Morcego de Sintra Ou então, muito simplesmente, Sugos Coronel da Viva O Morcego de Sintra Ação Obrigado.